Oi gente, bom dia. Gente, eu tô vindo aqui com mais uma dica pra vocês, uma técnica que eu aprendi que é muito fácil, que é se chamada ecleofonia. Gente, essa técnica é o seguinte, você vai pegar o milho, vai botar de molho de um dia pro outro. No caso aqui eu tô usando um quilo e meio, mas você pode usar a quantidade que você quiser aí. Gente, você pode usar ele seco também, mas seco demora muito mais pra nascer. Gente, é simples, você vai botar um prástico forrando em qualquer lugar. Aqui eu botei em cima de uma mesa, porque as galinhas aqui ficam soltas ainda, e aí elas podem comer antes de nascer. Gente, é fácil a técnica. A gente vai espalhar o milho, depois que ele estiver todo espalhadinho, a gente vai vir com alguma camada de alguma coisa, alguma substância pra cobrir ele. No caso aqui a gente vai usar folhas de mato mesmo, mas aí na região de vocês, você pode usar o que você tiver aí em mão. Inclusive, restos de madeira, de pó de serra. E esse milho tá de molho de um dia pro outro, né? É, justamente, de um dia pro outro. Pode ser usado seco também, mas vai demorar mais pra nascer. O milho aqui tá muito caro. Quanto é que tá o milho aí na região de vocês? Deixem aí nos comentários. Gente, aqui no Maranhão, meio saco de milho, tá em torno dos 54, tem lugar que você ainda acha mais barato, 52, mas geralmente é 54 reais. Que é meio saco de milho, que é 25 quilos. Eu não sei quanto que tá aí na região de vocês. E aqui a gente tá utilizando isso aqui pra alimentar galinha. Mas vocês podem usar pra alimentar porco, pra alimentar ovelha, qualquer outro tipo de bicho aí. Inclusive vaca. E essa técnica é muito simples, gente. Olha, gente, já fiz o primeiro processo, que é molhar o milho, deixar o milho de um dia pro outro, né? Agora já espalhei ele todinho aqui em cima da minha lona. Ele tem que ser em cima da lona, porque depois você vai retirar esse material todo daqui pra fornecer pra galinha. Então vamos fazer o segundo processo. Gente, aqui eu peguei no fundo do quintal aqui mesmo. Tem muito material orgânico. Isso aqui é tudo folha que cai das árvores, é mato seco, é folha seca. Gente, aqui no Maranhão, no caso, aqui é muito quente. A gente tem que molhar esse material aqui duas vezes ao dia. Aí vai depender de onde vocês moram. Aí, gente, como eu tô falando, como eu tava falando, Depois que você cobrir esse material todinho, com esse material orgânico aqui, no caso aqui eu tô usando folha seca, restos de mato, mato seco, tudo orgânico mesmo, olha. Aí depois que você cobrir ele todinho, tu vai molhar ele duas vezes ao dia. Aqui na nossa, no Maranhão, que é muito quente, a gente usa, vai usar molhar duas vezes ao dia. Mas dependendo de onde vocês moram, se for um lugar mais frio, vocês podem molhar só uma vez. Mas se depender muito do lugar onde vocês moram. Aí, gente, já cobriu o milho todinho. Agora eu vou molhar, vou dar uma boa encharcada nele. Aí depois de sete dias, de sete a quinze dias. Quando nascer, ele vai cobrir isso aqui tudinho. Aí eu volto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Aí, gente, olha. Eu tô molhando ele todinho, já fez a preparação todinha. Aí daqui a sete a quinze dias, eu vou trazer vocês aqui de novo. Pra mostrar pra vocês como que tá o nosso milho todo nascido. E a gente vai alimentar as galinhas com ele. E vocês vão ver o resultado, como que esse milho vai aumentar. Detalhe, gente, mais uma dica. Olha, tem que botar esse milho num lugar que dá bastante sombra. Porque ele vai nascer mais rápido que num lugar com muito sol. E aqui a gente vai molhar duas vezes ao dia, ok? Não esquecendo. Pronto, gente. Nosso milho já tá todo molhadinho aqui. Aí daqui a sete a quinze dias, eu volto pra mostrar o resultado pra vocês, valeu? Olha, gente. Já passou sete dias. Olha como é que tá bonito. Olha. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês, olha. Eu amarrei essa corda aqui pra tirar melhor, olha. Primeiro a galinha vai comer as folhas. Depois vai comer os milhos, olha. Que tá tudo aqui inchadinho, olha. Olha aqui os milhozinhos aqui, olha. Tudo aqui. Aí depois que comer isso, ela vai começar a comer as raízes a folha da planta todinha. Do milho. Por isso que é bom botar esse trástico aqui, gente. Por causa disso. Se você for botar direto no chão, vai enraizar. E a gente não quer que enraiza, porque isso aqui é pra levar pra galinha pra comer. No caso aqui, eu boto pra galinha. Mas no caso de vocês, se você tiver porco, outro bicho qualquer, pode botar. Tranquilamente. Gente, agora vamos levar lá pra gente jogar um pouco o pedaço pra galinha. A gente vê a nossa experiência. Primeiro eu vou cortar aqui um pedaço pra levar pra galinha. Vou pegar a tesoura aqui rapidinho. Pronto, gente. Eu vou cortar aqui um pedaço pra levar pra galinha. Porque não é bom botar tudo, porque senão estraga. E o resto eu vou deixando aqui e vou cada dia botando um pedaço pra elas lá. Aqui, gente. Eu vou arrancar um pedacinho aqui. O milho e tudo. Pra vocês verem como é que ficou. Olha aqui. Olha. O milho continua aqui. Cargalinha. Vou comer as folhinhas. Depois ela vai comer esse milho aqui. Depois ela vai comer as raízes. Entendeu? Tirei um pedaço aqui. Porque isso aqui, olha. Pra galinha que eu tenho aqui em casa, é o suficiente. Vamos lá pra vocês verem como é que as galinhas vão ficar doidas. Olha, gente. Tem pouca galinha aqui que a maioria tá solta. É que a gente prende, mas elas soltam mesmo. Agora a gente vai botar aqui pras galinhas comer. Pra gente ver como é que ela reage. Boa vez. Um pedaço. Tchau, tchau. Tchau.